Olá a todos! Hoje nós iremos aprender como fazer a comunicação entre 4 ESPs 8266 sem o uso de um roteador. Ou seja, iremos ligar 3 ESPs e enviar comando para uma central ESP e fazer com que os ESPs clientes sejam identificados pela central ESP. Espero que você goste desse vídeo e que ele seja de bom proveito para acrescentar aos seus conhecimentos. Sejam bem-vindos! Hoje o nosso projeto irá ser baseado nesta plaquinha aqui, que é o NodeMCU ESP 8266. É um módulo já embarcado tudo o que nós precisamos para fazer o nosso projeto. Para a realização desse procedimento, você terá que ter as bibliotecas instaladas na IDE Arduino. Se você não fez a instalação, siga o vídeo que está na descrição de como instalar as bibliotecas necessárias para utilizar a IDE Arduino com ESP 8266. Então vamos lá! O primeiro passo é montar os ESPs em uma protoboard. Se você tiver só uma protoboard, ficará difícil montar o módulo, pois como podemos ver na imagem, não temos como utilizar os pinos na protoboard. O NodeMCU não foi desenhado para este tipo de aplicação. No entanto, podemos conectar 3 protoboards juntas para podermos montar o nosso esquema. Se você não tem as protoboards, não há problema, pois o número de pinos usados é pequeno e você pode usar os rabichos macho-fêmea para conectar a chave tipo microcontact e o LED na protoboard. Então vamos seguir com as montagens. Enquanto montamos, peço a você que se inscreva no canal, dê o seu joinha, seu like e siga-nos nas redes sociais, isso nos ajuda bastante. Então, seguiremos as montagens. Coloquei o esquemático na tela para nos orientarmos. Tanto o esquemático do cliente, como o esquemático do servidor. Se preferir, você pode dar um pause no vídeo e começar a montar o seu. Se você é acostumado a fazer projetos com o ESP8266, já deve ter notado que não estou utilizando resistores, porque não é necessário usar resistores para ligar as chaves microswitch, pois podemos setar as portas de entrada do ESP8266 com o comando pull-underline-up, o bem conhecido dos programadores de Arduino, o comando pull-up. E assim, evitar a utilização de resistores externos. E nos LEDs também não é necessário, pois as portas e os ESPs vão de 0 a 3,3 volts. E a alimentação da maioria dos LEDs é muito próxima a isso. E a alimentação da maioria dos LEDs é muito próxima a isso. Depois de tudo montado, vamos fazer o upload do programa. Note que nos ESPs clientes, o que muda entre eles são as nomenclaturas que demos a cada um deles. Exemplo, cliente 01. Quando você for colocar o outro ESP, você pode mudar esse nome, botar cliente 02, cliente 03 e assim por diante, sucessivamente. Vamos fazer o upload. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. E faremos isso para todos os ESPs. Depois de ter concluído os uploads de todos os ESPs, incluindo o da central. Vamos ligar o serial monitor. Lembrando que estou usando a central na porta USB para visualizar o comportamento dos ESPs. Mas não é necessário. Podemos ligar direto em uma fonte de 5V, como um carregador de celular. Estou dando um reset para você visualizar no serial monitor a o boot do servidor. Agora vamos energizar os ESPs. Como você pode ver, estou usando o carregador de celular para alimentar cada ESP. Conecte 1 a 1. Antecipadamente, peço desculpa a todos, pois a câmera parou de funcionar. E agora tive que usar o celular para terminar o vídeo. Note que todos os clientes que são conectados à central, aparecem aqui no serial monitor. Agora vamos testar com o primeiro ESP. Vamos pressionar o botão e deve acender tanto o LED de indicação do ESP01, como também na central deve acender o LED correspondente ao ESP01. Opa, funcionou perfeitamente. Essa nomenclatura que dei para o cliente 01, traço 01, é o estado do mesmo, pelo qual 0 é igual a desligado e 1 é igual a ligado. Vamos testar o 2. Aí está, funciona perfeitamente. Como podemos ver no serial monitor, quando pressionamos o cliente correspondente, aparece a situação do mesmo. O 3 também, como podemos ver, deixa eu aproximar a câmera, está vendo? Funcionando perfeitamente. Deixa eu pressionar o 1 para ficar as 3 acesas. Para visualizarmos. Está aí, os 3 clientes com as 3 indicações acesas. Aí está. Funcionando perfeitamente. Cada cliente, você clica. Quando você pressiona o botão de um... Além de desligar o LED, há uma indicação. Isso você pode botar no monitor, isso você pode botar no display, pode usar em tantos projetos que pode facilitar a vida. Isso pode ser usado em uma garagem. Ou seja, cada cliente dele seria um controle. Por exemplo, é um portão de uma garagem, a qual você tem um, sua esposa tem outro, seu filho tem outro, seja lá o que for. E quando um chegar, é identificado quem chegou e abriu a garagem, naquele determinado momento. Pois bem, tudo funcionando perfeitamente. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários. Quando puder, estarei respondendo. E por hoje, é só pessoal. Me despeço por aqui. O meu muito obrigado a você. Espero ter ajudado. Peço-lhes que se inscreva no canal. Dê um like. Se inscreva na nossa página do Facebook. Curta a nossa página. E se essas informações te ajudaram, compartilha, para que outras possam ter a mesma oportunidade que você está tendo. E que Deus abençoe a todos. Nos vemos nos próximos vídeos. Shalom.